Música Bancada PD preocupa o problema falta professor na B.C. dificulta a reação matriz do beijamento final. Liru-se declaração política em parlamento nacional, deputado bancada PD, Amando dos Santos, preocupa o problema falta professor, no N.E.S. colabora que o processo de ensino não funciona o dia, não se dificulta a equipa, o seu Ministério da Educação organiza matriz do exame final para o estudante finalista C.R.I. Atina N.E. O seu Ministério da Educação, o ensaio rapidamente, resolve o dia 15 de julho de 2024, o exame no segundo trimestre da Rufa Leona. Se carrega que o dia não é que está lá, resolve o senhor vice-ministro do assento parlamentar, o impacto que o seu estado estandariza a proteção matriz do exame nacional, não é que o seu estado estandariza a matriz do exame nacional. Deputada bancada Fretiline, Marquita Soares, considera que o relacionamento acontece também a decisão do governo N.E.B.L.A. estende o contrato professor contratado. O N.E. com menos professores, afeta até mesmo o processo de ensino e aprendizagem, e o N.E. com mais que implica a qualidade. O N.E. não interrompe a assistência da situação N.E. O estudante será vítima. O preocupante não continua a questão da situação do professor menos, também o fim de semana, a visita da escola vale, a turma que o professor menos não é a matéria, vale, a janura em balabar e cira, mesmo o L.E. não é a balabar e cira da escola, mas é a balabar, estudante será, a reta matéria também é a professores. O de Hanorim. Ato soluciona o problema e a falta de professores. Ministério da Educação, lo que é bolsa, candidatura, não é a fase da Rulog, professor Atos Lima, recém selecionado, não é o problema e o ensino continua a sair nesse desafio da escola pública, será. Ruhi Madia, Zamiro Santos, Jamin.